Fala férias, let's together, mais um review na motosprint, hoje luva Revit Spitfire modelo novo, que é quase a top da marca, não deixa nada desejar top da marca e você vai entender porque acompanhando o review vamos aos detalhes, na minha opinião o principal dessa luva é a proteção em alumínio no metacarpo e alumínio no punho esse ursinho chato aqui é a cabecinha do úmero isso aqui se você quer vai dar um trabalho, você não tem ideia então a proteção aqui é perfeita a luva inteira é costura dupla costura dupla garante o que? maior resistência a abrasão, ao esfregamento no solo, ao raspamento no asfalto então isso é importante, essas palavras não existem, mas eu sei que você gosta costura dupla é importante para isso fora isso, você tem os sliders aqui nos dedos e o slider no dedão ponto positivo aqui, com coméia, o que deixa mais resistente eu tenho o dedo quebrado, então por exemplo, isso é importante sanfonas aqui, o que garante movimento da luva em cima ela é couro bovino na palma é couro de cabra e aqui é um couro de cabra com outro tratamento para dar gripe na manopla então isso é bem interessante outro ponto positivo dois sliders na estelar por exemplo só tem desse lado aqui são dois com coméia então também dissipa o impacto e ajuda a deslizar os sliders no dedinho e fecho triplo isso aqui é muito bom para deixar a luva firme na mão para evitar que a luva voe e saia da sua mão fecho triplo você tem a primeira abertura aqui no punho e você tem duas aqui na parte do antebraço então você vem aqui, fecha a regulagem conforme você preferir e a luva está 100% acoplada no punho a luva é confortável eles viram o varo aqui e colocaram o interno tecido triflice o que deixou mais aconchegante ela tem kevlar até aqui é importante porque se você esfrega não esquenta, não queima a mão é uma das diferenças entre ela e a Gerês Pro a Gerês Pro tem kevlar até aqui em baixo eu já fiz um review comparativo das luvas falando dela e essa vem até aqui só que é o seguinte em matéria de proteções você tem tudo o que aquela luva tem num preço mais acessível então foi o que chamou a atenção inclusive eu peguei uma dessa para mim e a luva é top tem tudo o que você precisa para estar seguro você tem disponível a cor preta que é essa aqui que eu estou usando e a que eu peguei que foi a outra que é com predominante branco em cima da mão preta e branca é uma luva sensacional tenho certeza que se você vir provar você vai gostar beleza feiras? é isso, espero que você tenha gostado e aguardo o próximo review Moto Sprint luva Revit Spitfire